E aí Cambuí do YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo? Escapamento trocado, fiz o que eu queria fazer com Brian Fuller. Olha o ronco agora! É um bote de EP, meu irmão! É o mesmo ronco, velho! Tendo festa agora aí na igreja, é o Octoberfest. Agora vai começar as festas do inverno. E já tá frio hoje, um pouquinho. Tô de casaco, mas frio assim, tá 22 graus. Não é que tá frio, mas pra andar de moto, você tem que andar um pouquinho agasalhado, porque fica aquele vento frio. Se você parar, é claro, tá bom. Tem uma temperatura boa. Não tá muito quente, não tá muito frio. Depois eu vou parar a moto pra mostrar o escapamento. Eu vou fazer um vídeo exclusivo só pra mostrar o escapamento. Os vídeos indo por dentro da garagem, galera, é o seguinte, vai dar uma paradazinha porque tá quase terminando, né? Então não tem mais o que eu instalar nela, entendeu? Então vai chegar o inverno agora e a gente dá uma parada, né? Dá uma aliviada porque é meio crítico. Não tem trabalho porque fica muito frio, porque chove, porque neva, porque... Ah, é um monte de porquê, entendeu? Então vamos ter calma e esperar. Ah, é um monte de porquê. Ah... Por que ela está falhando? Será que é combustível? Deixa eu ir ali, se está combustível é melhor. Só que não está mostrando que é combustível, mas eu estou achando que é. Ela já fez isso uma vez e eu não vou esperar de novo não. Então bora ali botar um gás. É muito fácil, não é? Vamos lá. Vamos botar um gás aqui, galera. Vamos lá. Bom, tem vários vídeos meus botando gasolina, né? Então esse aqui eu deixo pra depois. Beleza? Até o próximo vídeo.